A Vai Vai é a campeã do Carnaval de São Paulo. A tradicional escola do bairro do Bixiga ganhou o título fazendo uma homenagem à cantora Elis Regina. A taça foi conquistada com uma virada no quesito evolução, o último da lista. A Vai Vai, a mais antiga escola de samba de São Paulo, que carrega as tradições dos bairros do Bixiga e Bela Vista, venceu mais uma vez o Carnaval paulista fazendo homenagem. Levou para a avenida a história de uma estrela da música brasileira. As diversas facetas da cantora Elis Regina foram retratadas na avenida. Do sonho de ser professora aos grandes sucessos na música. A filha de Elis, a cantora Maria Rita, desfilou no chão. Os outros filhos, João Marcelo e Pedro Mariano, vieram em carro alegórico. O enredo, simplesmente Elis, a fábula de uma voz na transversal do tempo, emocionou a arquibancada. O povo cantou junto com a escola que seria campeã. Penúltima a entrar no AIMB, a Vai Vai fez um tributo a cantora Elis, que completaria 70 anos agora em 2015. A vice, Mocidade, fez uma homenagem a Marília Pera. A taça foi conquistada com uma virada no quesito evolução, o último da lista. Até a abertura dos quatro envelopes finais, a Mocidade Alegre liderava, mas terminou em segundo lugar com 269,6 pontos. A campeã somou 269,9. No ano passado, a Vai Vai havia ficado em nono lugar. O último título da maior campeã de São Paulo tinha sido conquistado em 2011, com um enredo em homenagem ao maestro e ex-pianista João Carlos Martins. Zeca do Cavaco, que tem nada mais, nada menos que 25 anos de Vai Vai, ao lado de outros mestres do samba, foram os responsáveis pela letra do samba que representou a escola na Avenida. Com o samba-enredo simplesmente Elis, Vai Vai sagrou-se a campeã 2015. E o samba-enredo é o samba-enredo em 2011, com um enredo em 2011, com um enredo em 2011, com um enredo em 2011. Vai, vai! Isso é comunidade, hein? Volta em 2011, com um enredo em 2011, com um enredo em 2011, com um enredo em 2012. No povo, agora é sério! Canta! Canta, salacura! Segura! Vem carnaval, a bela vista está em festa, Vá, coa, rá, coa, vá, vem viajar à oesta. Mergulhando na emoção, encontrei inspiração Que linda noite, salve a rainha Inovação e aquarela, na passarela Hoje que vem a rastão, o paneguinho O paneguinho da casa é demais Vou arrumaria, como nossos pais Meu palco brilhante, eu fiz fantasia Maria, Maria No paneguinho da casa é demais Vou arrumaria, como nossos pais Meu palco brilhante, eu fiz fantasia Maria, Maria Águas de março, a luna Tem azul vai passar, um sonho mais lindo Na batucada da vida, o salão que chega Vai amanhecer A cantar, a dor, a dor, o teu banho é equilibrista A voz do povo diz que chame com a batista Tem que continuar Glória, glória Filho da vossa, com jair, só alegria Hoje é tarde, preto e branco na folia A grande estrela, a grande estrela deste meu país Eu zinho, seu canto reduou O meu Brasil, cantor igual, jamais sorriu Saracuna, cantor igual, jamais sorriu Saracuna, cantor igual, jamais sorriu Simplesmente eu fiz Carnaval Carnaval A vela vista está em pé Vá para, vá para, vá para, vim O paneguinho, na estrada é demais Volna, ro Maria Como nossos pais De um falso brilhante Eu fiz fantasia Maria, Maria O paneguinho, na estrada é demais Volna, ro Maria Volna, ro Maria Volna, ro Maria De um falso brilhante Eu fiz fantasia Maria, Maria As águas Águas de massa Volna, rezo vai passar Um sonho mais lindo Lá, patutada da vida Usando o vestido E a harmonia Vai amanhecer Volna, balança Volna, balança A cantar Adoro, amor Pernambia, equilibrista A voz do povo Descrição e pegada Demacado Tem que continuar Glória Filho da vossa Conjai Só alegria 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 A grande estrela Deste meu país Delusiu Seu canto Edu O meu Brasil Cantor igual Jamais Seu filho Saratura Cantar Bem mais Feliz Simplesmente Simplesmente Eles Delusiu Seu canto Edu Do meu Brasil Cantor igual Jamais Se ouviu Saratura Cantar Bem mais Feliz Simplesmente Feliz Alegria 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 É tradição! E o samba continua, hein? Feliz! Esta é uma singela homenagem a você! O jornal Up Society, que reúne os melhores eventos sociais, está disponível nos pontos mais badalados da nossa região. Garanto o seu! Depois do intervalo, tem a inauguração do ateliê Pashimina Terapia e Dança. Os hits do passado e marchinhas no flashback do Julião. E também a vibração do carnavila. Já, já!